Em nenhum momento nos afastamos, não? Ah, sim, você sabe. Buenas tardes, buenas tardes. Sejam todos bem-vindos à Casa de Madre Santíssima. Há algumas pessoas que estranham a forma que se trabalha a Casa de Madre Santíssima, pois sai da formalidade de um trabalho espiritual, sai da formalidade. Existem algumas pessoas cá que conhecem trabalhos espirituais, mas a referência são outras casas com muita formalidade, nada contra, nada contra. Porém, na Casa de Madre Santíssima, nos aproxima mais um dos outros. Deus, dentro de nossa casa, nós somos o que somos. Dentro da tua casa, você é o que é. Quando você tem que estar em um outro ambiente, você tem que se posicionar conforme o ambiente. As pessoas, quando saem de casa, elas preparam-se para sair. Criam umas condições, colocam os seus enfeites, os seus adornos, graças, os seus adornos, não? Principalmente as mulheres, não? Os homens nem tanto. Mas hoje os homens estão muito vaidosos, não? Alguns ficam um tempo também se embelezando. Claro, tendem que cuidar do corpo. É o único, não? Eu costumo perguntar para as pessoas. Você tem um corpo reserva no seu guarda-roupa? Alguém tem? Alguém tem? Acá, levante a mão quem tem um corpo reserva. Mas ninguém. Então, este é o único. Então, tende que cuidar bem. Pois este é o único. Único. Não tem nenhum que seja igual a este. O seu é o único. Então, tende que cuidar bem deste. Pois bem, para sair de tua casa, você precisa estar em condições. As pessoas, quando estão dentro das suas repartições de trabalho, elas se posicionam de uma forma diferente. Daquela, quando em casa. Pois em casa, você não temes nenhuma obrigação que não seja com você mesmo e com a sua família. Ali, você é quem você é. Você é quem você é. Dentro da casa de Madre Santíssima, criamos as condições para que você seja quem você é. Não precisa fingir nada. Não precisa. Primeiro, tendes que entender que, diante da espiritualidade, você se apresenta nu. Deus meu, estou nu. Os espíritos podem me ver nu. Não estamos falando do teu corpo físico. Isto pouco importa para o trabalho espiritual. A nudez, que é bem falada, no apocalipse, é a sua condição vibracional. São os teus atos. São os seus créditos. São os seus créditos. São os seus méritos. São as suas falhas, os seus defeitos. Para que um espírito te ajude, ele tem que te conhecer. Se tem algo que não falha, é a lei de Deus. A lei é perfeita. Cada um de acordo com o merecimento. Como que o espírito vai te ajudar? Se ele não souber das tuas capacidades, do seu mérito, Como que nós vamos poder ajudar a você a ter o que você quer? Se você não cria as condições necessárias para ter o que deseja. Nós não somos fora da lei. Nós trabalhamos conforme a lei perfeita de Deus. Criadas para beneficiar a todos nós. Para que você tenha alguma coisa, você tem que merecer. Eu quero melhorar financeiramente. Ótimo. Essa é da vontade de Deus para com todos os filhos. Tem alguém que deseja que um filho torne-se pobre, Acá? Tem uma criancinha bela ali? É tua filha, Ninha? Não? Queres o melhor para a criança, não? Todos nós queremos o melhor para os nossos. Faremos o que for possível para que esta se torne uma pessoa próspera. Não é diferente com Deus. Mas nós não podemos dar a uma criança aquilo que ela não é capaz. O mundo não vai dar para você o que você não é capaz de corresponder. Uma empresa não vai dar para você um cargo que você não tenha condição de ter. Quanto mais um salário que você deseja ter, o mundo não vai fazer. Por que acha que Deus iria fazer? Isso não é injusto? Dar uma pessoa naquilo que ela deseja ter, sem o mérito, sem ela merecer? Dar um emprego para aquela pessoa, porque ela quer um emprego bom, mas ela não é merecedora? É interessante ver as pessoas chegando até nós e pedindo, eu quero um emprego bom. E nós perguntamos, o que é um emprego bom? Diante da nossa presença, não, um emprego bom não é aquele que eu vou trabalhar bastante. Esquecendo de que ela está nua. E nós vemos no campo áurico dela, a mente responde antes do que as palavras. As palavras, ah, eu quero ter um emprego que me garanta, garanta o meu futuro, que eu trabalhe pouco e receba muito. As palavras, o emprego bom é aquele que eu trabalho bastante, que eu seja útil. Não condiz as palavras com o que é gerado pelos pensamentos. Moebian, ouvimos ambas as expressões. Trabalhamos para que a própria pessoa comece a ouvir os pensamentos que ela tem. Pois não adianta eu ouvir, ela precisa ouvir que aquilo que ela fala não corresponde com aquilo que ela pensa. Ah, eu quero melhorar, pois estou com muitos problemas de saúde. Mas as ações dela é que levaram a ela estar naquela situação. Mas ela pede a Deus, porque ela é crente em Deus. E Deus é amor e vai dar a ela o que ela precisa. Ela quer curar-se. Mas antes de dar a cura ao filho amado, Deus dará a ela algo de maior que a cura. A possibilidade de se curar pelo conhecimento. Fazendo com que entenda que aquela situação Foi uma negligência da própria pelas ações que ela tomou em seu passado. Quando assim ela entende, As ações que ela tomará dali para adiante, Manterá-la saudável. Olha que maravilha. Por que eu tenho que ficar dependente de pedir algo que eu posso? Alcançar. Por que eu vou pedir para melhorar? Se eu posso agir para minha melhora? O Cristo lhe foi anunciado Desde o Velho Testamento, Milênios antes De vir ao mundo material. E aqueles seres, Chamados profetas, Anunciavam a vinda De um salvador, De um Messias Que iria salvar Os filhos de Deus. A salvação É o conhecimento. A libertação É o conhecimento. Libertar alguém De um problema Que ele vive É passar por esse alguém O conhecimento. Eu não quero ter doença. Quero me livrar dela. O que o espírito, O que as pessoas, As amigas Fará para que ela se livre? Passe o conhecimento para ela. Passe o conhecimento Que as ações dela Irá libertá-la. Eu quero ser rico. Muito bem. Vou ganhar na loteria. É a melhor forma De ser rico? Não. A riqueza Está no conhecimento. Quando você conhece, Você faz com que Tudo Transforme-se em ouro. Tudo pode ser Transformado em ouro Quando você toca. A pedra filosofal Tão buscada É o conhecimento. Quando você tem Um conhecimento Qualquer trabalho Que você fizer Transforma-se em ouro. Pois o ouro É o amor Que se coloca No que tem. No que vai fazer. Se eu tenho Carrinho de pipoca E a minha renda É no carrinho De pipoca Eu vou vender A pipoca Com um ingrediente Que ninguém Conseguirá Ter melhor Que o meu O amor O amor Eu vou colocar Todo o meu amor Quem não gosta De sentir amor Quem não gosta De ser amado Ser amado Ser amado Não é simplesmente Tocar Abraçar Beijar Se relacionar Não Ser amado É absorver Das energias Geradas Por quem tem amor Por que as pessoas Gostavam De estar Diante De Cristo O Cristo Não precisava Sequer falar Ele gerava Amor Ele exalava Amor Por que muitas Pessoas gostam De vir A casa espiritual Por que sente Esta vibração De amor Por que os espíritos Vêm a esta casa Por que transmite E recebe amor Por que o irmão Bezerra de Menezes Transpassa Todas as barreiras Para estar A cara Pois este Gera amor E recebe amor Pois o amor São as ações De bem Que se faz Você pode ser Rica Você pode ser rico O que você faz Você coloca amor Analisa Você coloca amor Não Eu faço por obrigação Porque eu preciso Pagar os meus débitos As minhas dívidas Então arrumei este emprego E vou até lá Faço o meu E vou embora Assim Você não vai alcançar O grande propósito Da vida É ser um participante Da vida Você é um coadjuvante Apenas está ali Para cumprir Você não era Um participante A empresa Com qual Confia em você A qual confia em você Não tem você Como um participante Tem você apenas Como um empregado Como um empregado Você faz o que manda Mas como um participante Você faz o que é necessário Para que aquela empresa Cresce E você Cresça E você Cresça junto A vida É dar e receber Dar o melhor Recebe o melhor O Cristo Simples Como é Ele diz Faça Ao teu próximo O que você quer O que você quer Quer melhorar Por que não Contribuir Com a melhora Do próximo Por que não Ah porque eu não tenho Nada a dar O Cristo deixou O exemplo Da viúva pobre Não Muitos não sabem Mas está no evangelho O Cristo buscou O exemplo De uma viúva pobre Que diante Do gasofilácio Era um local Onde as pessoas Contribuíam Esta foi E deu duas moedas O Cristo Chamou-os dele E disse Está vendo aquela mulher Ela foi a que mais Contribuiu no dia de hoje Um dos apóstolos Chegou para ele E disse Senhor É o que o senhor Não viu Olha Aquele Deu um saco De moedas de ouro Sabe aquele outro Deu três sacos De prata Olha aquele lá Aquele ali Trouxe uma quantidade Imensa O Cristo olhou Para aquele homem E disse Aquela mulher Ela deu tudo O que ela tinha Aqueles Deram o que estava Sobrando O que você tem A fé Por que não Dar a sua fé Em oração Para uma alma Que sofre Já percebestes Quando você entra Na casa espiritual És convidados Para orar Por que neste momento Não se doar Senhor Estou dentro De uma casa sagrada Que leva o nome Da tua madre Maria Santíssima Quero dar Quero contribuir Com a minha parte Quero que a minha vibração Contribua Para que Os seus servos Venham até nós E ajudem a todos Eu garanto Para vocês Que com este Pensamento Sentimento Com este ato Irá receber Tudo o quanto Precisa Porque a sua alma Está sendo Aberta Dando de você O que tem De mais valioso Mas se a mente Ela estar ainda Influenciada Por uma sociedade Materialista Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero lucrar Eu quero lucrar Eu quero me dar bem Eu quero receber O Cristo diz Que bem-aventurado É poder dar Será que o Cristo Estava errado? Bem-aventurado É poder dar Sabe os grandes Empresários do mundo Eles mais dão Do que recebe Ah, mas eles Têm bastante Não se compara Com o tanto Que eles geram De benefício Aos seus subordinados Aqueles Que se Empregaram Naquela obra Que fazem parte Daquela instituição Uma alma Para se tornar Bem-aventurada Ela tem que pensar No coletivo Ela tem que se doar Uma alma Quando abre Uma empresa Por mais que ela Esteja pensando Em crescer Ela possibilitará Que outras almas Se beneficiem Por mais que ela Não entenda No momento Ela está sendo Uma bem-aventurada Agindo para Beneficiar Outras pessoas Este é o sentimento Puro Que devemos trazer Em nosso coração Quando eu penso Só em mim Eu esqueço Que eu vivo Em uma sociedade Eu esqueço Que eu dependo Dos outros Do próximo Quando eu penso Só em mim Eu esqueço Que para estar aqui Eu dependo Das ações Dos outros Dos trabalhos Dos outros Eu esqueço Que alguém Criou a minha Casa Montou a minha Casa Criou os meus Móveis A roupa Que eu visto E tudo quanto Eu usufruo Quando eu sou egoísta Eu me faço A parte De uma sociedade Criada por Deus Para que um Ajude o próximo Um ajude o outro Sociedade Uma palavra Uma palavra Que precisa ser Mais entendida E vivida Por todos Há muita Dificuldade Na socialização Entre um e outro Na contribuição Que um tem que dar Para o outro Para que todos Se beneficiem O espírito Quando vem ao mundo Ele é apresentado Em uma sociedade Chamada Família Que sociedade Difícil Não? Muito difícil Tem alguns Que não conseguem Se relacionar Com aqueles Espíritos Que se comprometeu A ajudar Antes de nascer Mas a sociedade Família Permite Que haja Perdão Compaixão Harmonização Entre almas Que em vidas Passadas Foram inimigas A sociedade Dar oportunidade Para que todos Os sócios Dêem a sua Contribuição Mas alguns Sócios Querem se dar Bem Fazer pouco E ganhar Muito Não funciona Observe Que o mundo Está em Transformação O mundo Está se Transformando As pessoas Que assim Pensa Estão se Prejudicando Cada vez Mais Vou me Dar bem Pois eu Sou inteligente Vou usar Da minha Inteligência Para dar Copes Naqueles Que não São Aqueles Bobos Eu posso Tirar Dele Essa ideia Está indo Por água Abaixo Está indo Pois o sofrimento Está batendo a porta Dizendo Estou aqui Para te cobrar Esses atos Que não te levam A lugar Alguno E o sofrimento E o sofrimento Faz com que a alma Perceba Que a melhor Forma de ser Feliz É praticar O bem É fazer O próximo Feliz É o que o Cristo Veio ensinar É o que nós Praticamos Nós vamos ajudar A cada um Dentro da lei De Deus Fazendo com que Cada qual Perceba O que pode E o que não pode Para a própria vida O que está pronto Para ter E o que ainda Precisa se aprontar Para alcançar Nós não prometemos Que daremos a você Toda a felicidade Do mundo Mas nós fazemos Uma promessa E cumprimos estas Faremos o que for Possível E impossível Para que você alcance O que é de melhor Esta é da vontade De Deus Faremos o possível E o impossível E temos uma certeza Você vai alcançar O que você quer Você vai alcançar Quando nós dissemos Você vai alcançar É porque temos Essa certeza Muitos pensam Vou sair daqui Com toda a conquista Já conquistei E que na esquina Tudo o que queres Estará lá Nós afirmamos Que você vai alcançar Pois você vai alcançar O que você precisa Ferramentas Para alcançar O que queres Essas ferramentas Serão Colocadas em seu caminho Todos os dias Mas essas ferramentas Serão manipuladas Por você Não por nós Se eu manipular As ferramentas Que você precisa O mérito é meu Não teu Nós colocamos No teu caminho Tudo Que você precisar Mas só tem resultado Na tua vida Se você agir A fome Só passa Se você comer Não espere Que outro coma E a sua fome Seja sanada Não espere Não espere que outro Possa agir E a ação dele Venha a te beneficiar Pois a ação Retorna A sua origem Nós vamos te ajudar Tenha certeza E vocês vão melhorar Se tem pressa Na melhora Ótimo Ótimo Apresse-se Em mudar O que é necessário Faça a sua parte Faça a sua parte Não fique a parte Do que nós vamos fazer A seu favor Quando ensinamos As magias Muitas pessoas Dizem Eu não preciso disso Eu não preciso disso Acender vela Tomar banho Eu não preciso disso Este espírito É que precisa disso Eu não preciso de luz A sua parte É movimentar as energias Se você não movimentar As energias Em prol do que tu quer Essas energias Não vem Em seu favor Não abre os caminhos Não ilumina Os teus passos Você está ficando A parte do trabalho Que o espírito Vai fazer Em seu favor É uma união De forças É um comprometimento Entre as almas A alma te diz Eu vou te ajudar E o que tendes que fazer Eu não vou medir esforços Para alcançar Pronto Duas almas Se unindo Duas forças Se unindo Duas mentes Se unindo Diferença? A sua mente Limitada Pela condição material Mas uma mente Liberta Enxergando lá adiante Passando as informações Para você Do que você não vê Passando o conhecimento A segurança A proteção Como não alcançar? Como não alcançar? Quando não se faz Não se chega A um endereço Se não tomar a providência De ir até ele Ah, mas eu sei onde é Ótimo Aquele endereço É a tua alegria Mas se você não for Aquele endereço Não vai adiantar nada Você tendes que esforçasse Para tomar os passos Para tomar a atitude De caminhar em prol Em direção Aquele endereço O endereço Nós passamos Para vocês Mas não podemos Dar um passo Por ninguém Enquanto estamos Hablando Falando Os espíritos Estão trabalhando Estamos preparando A mente Para receber Não adianta Entrar dentro De uma sala Onde o espírito Vai falar Com cada um Se a sua mente Não estiver preparada Se não Então tu passas Ali dentro Passa Do jeito que entrou Sai E nada resolve Mas enquanto estamos aqui Conversando As almas Estão se purificando Cada um Dentro das suas possibilidades Alguns se irritam Alguns ficam irritados Não começa logo Eu quero ir embora Mesmo a irritação Sendo assim Expressada Não deixa de ser Um trabalho espiritual Não deixa de ser Um trabalho espiritual Se você não tirar A irritação Você vai passar ali E voltar Do mesmo jeito Mas quando essa irritação É aflorada Você tem a oportunidade De combatê-la Você tem a oportunidade Agora de combatê-la O ambiente é para isto É para combater os nossos males Não combater o mal dos outros Mas os nossos Estamos trabalhando Cada um está recebendo O que precisa Cada um A convicção É que faz a diferença Uns crê Outros não Uns fazem Outros não Uns executam Outros não A diferença Está em fazer E não fazer Agir E não agir Crer E não crer A diferença Em nossa vida Quem faz? Deus? Nós Nós somos os deuses Da nossa vida Deus nos dá O que é de mais valioso A liberdade De pensar Já perceberam Que ninguém Impede você De pensar? Ninguém aprisiona Sua mente Você é livre E os seus pensamentos Estão criando O teu futuro Os teus pensamentos Criam Tudo o que você Vai vivenciar Daqui a um segundo Daqui a dois segundos Daqui a dez segundos Daqui a dez minutos Um minuto Daqui a uma hora Duas horas Três horas Daqui a um ano Os teus pensamentos De agora Estão criando Logo mais Você é o criador Da sua vida Como a sua vida Estará daqui A dez anos A dois anos A um ano A uma semana A um mês É o resultado De tudo o quanto Você pensa A irritação O nervosismo A pressa Ela trabalha Contra você Nunca a seu favor Estou com pressa Quero ir embora Quero passar Quero passar e ir embora A pressa Não te leva a nada Nós fazemos a cara A comparação Eu nunca vi Um paciente Estando sendo preparado Para entrar no centro Cirúrgico De pressa Vamos 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 Me prepara logo Tira minha roupa Me ponha nesta maca Me leva logo Estou com pressa Nunca vi Ele fica ali A mercer Dos profissionais Que sabendo O que ele precisa Vai preparando Quantos entram No centro cirúrgico O médico Ali Na hora de Operá-lo Observa e vê Que o estômago Está cheio Ele disse Para os enfermeiros Não comem nada Entra no centro cirúrgico Eles fazem Toda uma preparação Percebe que o estômago Daquela pessoa Não está cheio Se ele abrir E fazer a cirurgia Ele morre Um profissional Consciente Diz Manda este homem Para casa É indisciplinado Não está pronto Acontece aqui dentro Acontece aqui Muitos irmãos Vêm a busca De cura O espírito Diz Não coma carne Ele chega A carne Não comi Nenhuma carne Hoje eu estou Puro Nós vemos A nudez A verdade O que vamos fazer Tá bom Retorne tal dia Continue a não comer carne Mas seja mais disciplinado Ela volta do mesmo jeito Ela volta do mesmo jeito Achando que vai enganar A enganar a quem? A si mesmo Não podemos colocá-la na maca E fazer uma cirurgia Por quê? Porque ela está bombardeado Ou bombardeada Da mesma forma que acontece nos centros cirúrgicos Nós temos que preparar a alma Para aquilo que ela quer Você tem que estar pronto Ou pronta Tem que se aprontar Quer a cura? Apronte-se para ela Quer ser rico? Ótimo! Está pronto para ser rico? Está pronto para usar da riqueza Em favor da sociedade Ou apenas para Si mesmo? Nós estamos prontos para ajudar a cada um Desejamos que cada qual esteja pronto Comprometido com o que quer Comprometa-se Não meça esforços Tenha comprometimento com o que veio buscar Pois tenha uma certeza Nos comprometeremos com cada qual E iremos cumprir Com o compromisso sagrado De ajudar a cada qual Deus bendiga Graças Pessoal Gostaram da mensagem? Então clica aí no gostei No like Compartilhe Se inscreva no nosso canal Que você vai receber Todo dia uma mensagem nova Vindo lá do mundo espiritual Para o seu coração Esse é o nosso canal Gostou? Gostei Compartilhou? Compartilhei Se inscreveu? Eu me inscrevi Eu recebo Faz a sua parte E aí E aí Obrigado.